Você pode começar mais tarde, né? Bem mais tarde. Música 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 Me leve junto que eu vou Se você for Pro rio mar meu amor Me leve junto que eu vou Se você for Se você for Pro rio mar meu amor De dia não faz calor Noite som do cantor Ninguém tentou A lua explode no mar Me leve junto que eu vou Se você for Se você for A lua explode no mar O sol queimou o coração Música Dizem Me leve junto que eu vou Se você for No rio, no mar, meu amor Me leve junto que eu vou Se você for Pro rio, no mar, meu amor Tanta coisa pra viver Tanta coisa pra aprender Tanta coisa pra viver Tanta coisa pra aprender Tanta coisa pra viver Tanta coisa pra aprender Tanta coisa pra viver A gente só quer ser feliz A gente só quer ser feliz A gente só quer ser feliz A gente só quer ser feliz